Monstros, deixa o like e se inscreve no canal! O que que é isso? O braço tá formigando de novo! Controla, Akira! Que coisa esquisita! Akira! Mika! Tem alguma coisa ruim acontecendo? Tem! Eu tô sentindo! Eu também! Mas o que que é isso? Tá perto! Parece que tá aqui em casa! É o laboratório! Rápido! Vem comigo! Só pode ser! Mika! Eu acordei antes de você! Tem alguma coisa que eu sei tá acontecendo comigo também! Como assim? Você sentiu um tremor na casa? Alguma coisa assim? Não! Passou agora! É uma espécie de arrepio! Não! Ainda tá aqui! Tá aqui em algum lugar! Legal! Aonde? Cuidado! Eu não sei! Será que tá mexendo nas nossas coisas? Eu não faço ideia! Fica de olho! Mas não tem! A gente... A gente tirou os bichos do Zonoman! Tá ali! Ele tá pegando carne tricks! O que que é isso? Vem comigo rápido! A gente não pode deixar ele fazer isso aqui! Ei! Você aí! Não fez isso! Sai! Pera aí! Merda! Ele levou um relógio! Era aquele cara da máscara! E agora... Você tá sentindo alguma coisa? Não! Ele não tá mais aqui perto! Ah! Que droga! Tá fraco! Que merda! Eu tô sentindo ainda! Mas não na intensidade que tava! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Pra onde ele pode ter ido? E por que que eu senti esse negócio? Esse predict? Eu não sei Akira! Mas mesmo... Mesmo estando longe ainda tá forte! A gente precisa encontrar ele! Vem! Mas ei! Espera! Ai! Meu braço tá formigando muito ainda Mika! Por que? Ah! Tá aqui! Tá vindo! Tá vindo daqui de dentro! Alguma coisa! O que que pode ser? Me diz! Eu não sei! Eu não sei! Tá muito mais forte agora! Tá legal! O que que ele tá fazendo? Vamos ver o jornal... Mika! Ah! Aquele vídeo que ele te enfrentou! De fogo! Ele tá aqui! Ele ativou isso! Que? Dois? Como assim? Esse eu não conheço! Como tão rápido? Como assim? Todos ao mesmo tempo! Isso... Isso é agora Akira! Isso é impossível! Aquele moleque... Morreu! E tipo assim... A gente enfrentou um de cada vez! Não os quatro juntos! Acabou? Acho que acabou! Acho que sim! Não os quatro juntos! E se... E se... Aquele homem que soltou eles do... Do aparelho? Eu não sei! É a única coisa que eu tenho! Como fazer isso? Eu não sei! Mas ele... Ele parece muito poderoso! Como é que ele entrou aqui embaixo sem a gente perceber antes? Tá legal! Espera! A gente precisa pensar numa estratégia! Como é que a gente vai buscar os quatro de uma vez? Eu não sei! Só que... A gente tem que sair agora Akira! Senão eles vão acabar com a cidade! Não! Você é louco! Se a gente sair agora sozinho assim de cara com eles? A gente sempre sai sozinho! O que que você quer? Não tô nem aí! Deixa eu ver com a arma! A gente pega porque não é assim velho! A gente tem que ver exatamente o que que a gente vai fazer! Não é sobre eles sair que nem um louco! Escolhe essa aqui! Parece ser a mais poderosa contra eles! Ah legal! E vai logo! Vamos nessa! Espera Mika! Vem aqui! Que saco! Por que que você tá falando isso cara? Você sabe! Primeiro os monstros! Depois a gente pensa em alguma coisa! Eu sei o que você tá falando! Mas dessa vez não é um contra dois! São quatro contra dois! E o Jack tá debilitado! Então tipo assim! Não adianta! A gente precisa de uma estratégia! Ou você acha que esse presidente serve feito louco por aí e dá de cara com eles? É! Normalmente a gente faz isso e dá certo! Você sempre pensa num plano quando a gente chega lá! A gente não pode deixar eles saindo pra matar as pessoas! Mas pensa comigo! São quatro contra dois! E eu não sou tão forte assim! Sim! As armas eu não sei se são tão fortes contra todos os quatro! E eu nem sei a localização deles! Você quer sair usando o seu monstro radar pra ir atrás de um! Sim! E os outros dois! E beleza! A nossa estratégia é a seguinte! A gente separa eles! Beleza! Acabou! Vamos! Isso não é uma estratégia! Isso é suicídio! Isso é uma estratégia! Isso é loucura! Por que que você não entende? Já que você quer ir a gente vai! Mas a gente tem que pensar em alguma coisa antes! E se não der certo isso aqui parece um fantasma! Esse aqui parece um bodybuilder de quatro braços! Tá bom! Vamos pensar em alguma coisa então! Vamos seguir a merda do seu instinto! A estratégia! Não é instinto! É intuição! É bom senso! Eu não tô fazendo isso! Eu não tô fazendo por você! Tô fazendo pelo senhor Mita! Que falou pra gente fazer isso! Vai dar certo! Respira! Calma! A gente vai ter que dar um jeito e... Mika! Ele entrou no nosso laboratório! Eu sei! Embaixo dos nossos narizes! Eu sei! Eu sei! Isso não é um bom senão! Ele fez isso! Eu não sei! Porque não é um bom senão! Ele está em transporta! Ele já é poderoso sem aquele relógio! Imagina com ele! Isso é muito perigoso Mika! Foi um dos bichos mais difíceis que a gente já enfrentou! Aquele menininho! Ele acabou com o seu apartamento! Ah! Eu não tô afim! Ele deixou a gente por várias queimadoras! Mas como é que aquele tal de mascarado azulado conseguiu soltar os quatro de uma vez? Eu não sei! Ele deve saber mexer com aquele tipo de tecnologia! Eu não sei! O objetivo dele! Vamos! Qual será o objetivo dele? Ele só quer causa! Será que é ele que está recriando os monstros? Faria muito sentido! Sabia? Faz sentido! Até porque explicaria ele ter o controle dos bichos dentro daquele relógio! Exatamente! Tá legal! Vambora! Tá preparado? Seu monstro radar tá ativado! Você tá sentindo alguma coisa? Eu tô! A gente vai ter que ir diretamente pra um pelo menos e ver o que ele é capaz! Ainda tá bem forte! Então vai! Menor do que quando a gente tava aqui! Quando ele tava aqui! Mas... Ainda tá bem forte! Vem! Então vambora! Ai que meada amiga! Embaixo dos nossos narizes não dá! Não dá pra levar a sério! Já vai pensando! Já vai pensando num plano! Porque a gente vai precisar! E por que eu senti o seu sensor? Eu não sei! É tanta coisa sem explicação hoje! Pera aí! É verdade! Você sentiu o formigamento! Eu senti! Não é a primeira vez! Vambora! Rápido! Tá! Tá legal! Pra onde que ele foi? Eu tô sentindo ele por aqui! E não era pra estar sentindo isso! Por que que você tá sentindo aquilo? Eu não sei! Ele tá! Ele tá ali! Ele é gigante! Se esconde! Vamos fazer alguma coisa! O que que é aquilo? Eu não sei! É o bicho de quatro braços que a gente viu na TV! E o que que ele fala? Ele fala! Ele e o outro falava! Eu não sei se ele fala! Você quer que eu fale com ele? Não! Então calma! Pera aí! Akira! O que? Se você tá sentindo a mesma coisa que eu sinto! Fala! O monstro dar! Será que você também tem... Isso aqui! Eu... Eu não sei! O que que você faz pra ter isso aí? Ah... Eu penso só! Tá legal! É... É... Não funcionou! Ah... Pera aí! Não força tanto não! Você não vai... Sair por baixo! Você tá falando? Você tá falando que eu vou cagar? Eu já fiz isso uma vez sem querer! O que? Que negócio? Eu não vou cagar! Tá legal! É sério cara! Mas... Não é pra contar pra ninguém! Olha... E o negócio do formigamento? Se você realmente tá sentindo... Aham... Então quer dizer que você vai conseguir uma hora esse braço aqui... Eu não quero ser uma aberração que nem você! Eu não sou uma aberração! Você tem esse fim! Ah... Tá bom! Talvez eu seja! Mas eu sou forte! E é isso que a gente precisa agora! Força! Então vai lá! Ah... Vai na frente! Pera aí! Sério? Porque ele parece ser super forte! Esse é o seu plano? Você não disse que a gente precisava de um plano? Eu segui a tua cal! Não vem com essa não! Ah... Tá bom! Que saco! Vai! Vamo embora! Me acompanha, mas... Ao longe! Pra ele não saber que tem duas pessoas! Tá legal! Isso! Vai por aí! Aí! Seu monstrengo! Humano! O que você tá fazendo aqui na minha cidade, hein? Sua cidade? Ah... Ah... Você deve ser que nem aquele! Ah... Tá querendo me botar de volta ao relógio? Ah... Você não vai me botar de volta ao relógio? Ah... Eu não quero isso não! Eu só quero... Ai! Tá legal, Mika! Não deu certo o seu plano também! Emboscada! Mais pra baixo aqui na porra! Sai! Espera um pouco! O que que você é? Cuidado, Mika! Eu sou uma das raças mais poderosas que existem na galáxia! É! E vocês... Não vão me botar naquele lugar de novo! Ai! Cuidado! A gente não quer que você volte pra aquele lugar! A gente só quer que você saia do nosso planeta! Exatamente! Toma esse aí, ô vermelhinho! Vocês só vão conseguir tirar daqui... Uma luta! Ai! Então beleza! Vamo lutar então! Vamo ver se essa raça é tão forte quanto parece! Foi bom, Mika! Tudo bem! Vambora! Boa! Boa! Toma esse aqui, ô seu... Quatro braços horroroso! E a vida... Vocês já estão olhando no espelho, cara? Hã? Pra quê? Você é horroroso! Eu acho que se você olhar pro espelho, ele vai quebrar instantaneamente, seu... Monstro! Exatamente! A vida não importa! A força é a única necessária! Ai! Você é um alienígena! É isso mesmo que ele falou, Mika? Ele é! Como é que... Mas olha só! Ai! Ai! Um amigo me ensinou que a força não é tudo o que você precisa! Você precisa de um plano também! Seu amigo é idiota! Ai! Meu amigo não é idiota! Você que é o Brutamontes! Toma essa! Ah! Boa! Ai! 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 Caramba, o que que é isso? Mas se você erra pelo menos o que você joga não adianta nada! Ai! Ai! Ai, tá! Eu retiro o que eu disse! Merda! Você tá de perto da gente! Vambora, Mika! Vai! Acaba com ele! Ai, nossa! Ai! Vai! Tá carregando! Cuidado! Eu vou tirar ele de perto de você! Como é que a gente vai derrotar esse bicho? Ele é gigante! É! Porra! Cuidado! Ai! Vai! O amor, a gente vai se prender em algum lugar! A gente sempre deu um jeito! A gente derrotou o... A gente derrotou quando ele tava em forma de... De humano! Ai! Mas dessa vez é diferente! Eu acho! Ele parece ser só um alienígena idiota! Vai! A sua raça não pensa seu roba não! Mais fraco! A gente não é mais fraco! A gente não é mais fraco! Você é o mais fraco! Sai de perto da gente! Cuidado! Ai! A sua sorte é que a gente... Aliás, por seu azar! A gente é muito resistente! É! Caralho! Estão preparados para que eu possa acertar vocês! Ai! Traca! Ai! Foi mal! Agora você me fez lembrar uma coisa aqui! Fala! Eu não vou falar agora! Depois eu falo com você! Tá legal! Vamos tentar! Uou! Recarregando! Sai de perto da gente! Ai! Ai! Que merda! Mica não tá acertado! Eu posso descer em vocês! Mica, isso não tá dando defeito! O que que a gente faz? Eu não sei! Só continua! Ou... Ah! Você prefere bater em retirada e pensar em outra coisa? Eu não sei de nada! Espera um pouquinho! Ai! Que merda, véi! Tá legal! Que merda! Cuidado! Boa! 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 Foge, Mica! Ele é muito forte! Sai, sai, sai! Calma! O quê? De novo aqui! Bom dia, Kiro! Senhor Mica! Bom te ver de novo! Aqui é um pouco solitário às vezes! E você tá preso aqui? Não! Não... Não exatamente! Mas... Você tinha razão, sabe? Mas... Sobre o quê? O Mica é muito teimoso! Ele não aceita o fato de você ter falado pra mim de que eu era um abre aspas mais inteligente! Ele quer fazer as coisas por conta! Eu sei! Ele sempre foi assim! Pelo menos ele é engraçado! Ah... É... Eu concordo! Mas... Vem cá! Eu sou um clone? Você já sabe a resposta da Kiro! Ah... Eu não sei! Essa é a minha resposta de novo! Você sabe! Eu comecei a ter aqueles sintomas do Mica! Eu comecei a ter tremelique! Eu comecei a sentir essas coisas! Ah... Não é legal! Você não gostou? É claro que não! Não! Se eu for um clone eu... Eu não tenho propósito! Eu acho! Claro que não sei! Ou então você me criou só pra... Destruir os monstros? Você sempre teria um propósito! Mesmo se você não fosse... Ah... E qual é esse propósito? Você vai descobrir! Mas... Peraí! Você ainda não sabe? O quê? Então isso significa que você ainda não... Não abriu o chip que eu te dei! Não! Eu não consegui! Mesmo usando a minha intuição! É... Talvez eu tenha te superestimado um pouco, Kira! Já era pra você ter conseguido! Mas... Tá tão na minha cara desse jeito? Tenta... Pensar fora da caixa! Olhar dentro de você! Apesar de você já estar olhando dentro de você! Tô dentro da sua cabeça, enfim... Mas... Pensa... Como você pensaria, não como o Mika! Eu ainda sinto que você tá... Seguindo muitas coisas que ele fala! Ai, Sr. Mika! Isso é... Cansativo! Estressante! Antigamente era o contrário! Não... Enfim! Não era você que escutava o Mika! Era o Mika que te escutava! E sempre foi assim! Mas o que eu faço? Ai, véi... Tá... Eu espero conseguir resolver isso logo! Você vai conseguir! Essa dúvida... Me faz mal! Cansa muito! É... E vai cansar por um tempo até você descobrir... Descobrir os seus... Verdadeiros potenciais! Potenciais? Você já entendeu! Você sabe que você tem alguma coisa aí dentro! Ai... Então você tá falando... Que... Eu sou um clone? Akeira! Mika! Pra onde ele foi? Ele fugiu, Akeira! Pra onde? Pra lá, mas... Vambora! Já faz... Já faz um tempo... Quanto tempo? Cinco minutos... Cê tá legal? Tô, tô legal! Mas... Pela primeira vez eu... Eu segui o que você falou! Não... Não agi com imprudência! Eu... Decidi que é melhor... Deixar ele fugir e te ajudar! Ah... Obrigado, eu acho! Valeu! E aí a gente pensa num plano depois! Seria imprudente eu sair sozinho atrás dele! E te deixar ali, caído! A gente tem que achar um jeito de trazer todos eles pro lugar só! Eu sei! Peraí! Essa ideia não vai contra o que você tinha falado? Porque a gente é só dois! Eu tenho uma ideia de que... Aquele relógio pode colocar eles dentro de novo! Só que a gente não sabe onde ele tá! É... Verdade! Bom... O meu monstro da área, ele tá bem fraco agora! Eu nem consigo identificar onde eles estão! Eles devem estar numa parte bem separada da cidade! Um canto, outro no Lost... E outro no outro! É... Como é que você... Desbloqueou esse braço aí? Eu... Não lembro, cara! Igual eu te falei! Eu sinto ele desde que... Desde que eu era... Entendia por gente! Tá! É porque eu fiquei cogitando aquele papo de... Pensar e sentir! Vai que... Não, não, não! Vamos voltar nesse papo aí, tá? É... Tava meio estranho! Então... Uma hora você vai... Você vai sentir melhor! Mas Akira... Lembra que eu queria te falar uma coisa? Fala! Você mencionou que a gente é... É resistente! Enquanto a gente tava lutando contra... Contra... O... A criatura! A gente realmente é... É... Eu nunca tinha parado pra pensar! A gente realmente... A gente parece mais resistente que um humano normal, não é? Sim, mas... O Jack não! O Jack tomou umas porradas também, mas... Mas ele... Teve o braço arrancado... Enfim, ele tava... Vulnerável! Eu não sei! Enfim... Mas... Onde eu quero chegar é que talvez... Isso seja só mais uma prova de que a gente é um clone! Faz sentido! Eu odeio essa ideia de que a gente é um clone! Eu também não gosto! A gente então é um projeto de laboratório que foi feito pra quê? Pra matar monstro? Eu acho que sim! Pra salvar o mundo! Legal! E a merda do livre-arbítrio tá onde? Eu não sei... Eu acho que a gente tem que encontrar o nosso próprio livre-arbítrio! Eu acho que sim! Mas eu não tô com a cabeça pra pensar nisso agora! Vamos atrás dos monstros! Vai! Tem um plano! Tá! É... Você tá sentindo por acaso... O formigamento? Agora não! Ah... E o seu bumbum tá legal? Não tem... Não tá formigando não, né? Ele tá ótimo! Beleza! Ai, véi! A gente não conseguiu mais nenhuma informação! Que saco! A gente ficou a noite inteira procurando e não achamos mais nada! Eu sei! Relaxa, Shakira! O que a gente faz? A gente tem quatro... Alienígenas... Para de gritar! A gente acabou de acordar, cara! Tô cansado! A gente nem dormiu! É diferente! Eu dormi uma horinha! Ah, é bom pra você! O que a gente faz? Nenhum rastreador, nada! E se a gente... Ligar pro Tintinho? O que você acha? Eu... Não acho uma boa ideia! Ah... Chamar o Jack? Bom... Você sabe... A minha... A minha posição em relação ao Jack! Eu... Eu queria que ele trabalhasse com a gente! Eu também! Porém, a gente ligava pra ele, mas... Não, melhor não! O que você tá sentindo? Eu... Aquela vez, você disse pra seguir os seus instintos! Que o senhor Mika te falou isso! Ah... E desde daquela vez, eu nunca mais liguei pro Tintinho! Porque você tinha me falado pra... Não confiar nele! Ah, o Guainá me diz que o Tintinho é perigoso! Só que... Ai, véi! Eu não sei! Parando... Parando pra pensar nisso... O... O relógio que foi roubado... Como aquele monstro entrou aqui? Ele... Entrou aqui! Ele... Aparentemente... Teletransporta! E a gente... Espera... Até eu senti a presença dele da última vez! É que... É o seguinte... Não tem como ele entrar num lugar que ele não saiba da existência! O Tintin sabia que... Esse lugar existia! Espera aí... Você tá insinuando que ele pode ser o Tintin? Não tô dizendo que ele possa ser o Tintin, mas... Talvez ele tenha tido uma ajuda... Porque... O Tintin parecia estar acobertando alguma coisa quando a gente tava procurando o Jack! Mas se o Tintin fez isso... Mika, isso é... Então a minha intuição tava certa e a gente tá ferrada! Porque... É por isso... Por isso que eu tenho medo de confiar no Tintin! Porque... Por causa da sua intuição e por causa do que o senhor Mika te disse! Ah... Isso é um perigo! Porque... O Tintin... Meu Deus... Ele já deve estar desconfiando então que a gente sabe de alguma coisa se ele realmente for do mal! Ah... Eu... Eu posso tentar... Tipo... Fingir que tá tudo normal! É... Mandar umas coisas em respostas! A gente não tem... Ah... Vocês não... Sei lá... Eu aposto que você deve ter inventado uma linguagem em código pra não ter que... Sabe... A polícia não investigar você! Então tipo assim... Manda sempre essas mensagenzinhas bestas pra ele! Eu não sei! Eu nunca... Fiz isso! Conversar com outra pessoa em código pra não ser pego! Você promete não dar risada? Prometo! Ah... Então tá! Ah... O nosso código é... Vamos fazer bolo! Uhum... É... Daí eu mando o endereço de fazer bolo e ele vai lá! Uhum... E daí dependendo da situação do monstro... O bolo ele é um pouco diferente! Sabe? Se o monstro ele é tipo muito poderoso... É tipo bolo de morango! Pra que... Representa sangue! Uhum... Uhum... E se for de chocolate? Eu tô ouvindo! Não! Eu tô ouvindo! Você tá rindo aí por dentro, cara! E se for de chocolate? Tá! Isso não vem ao caso agora! De chocolate é porque é um monstro mais simples! Porque é muito fácil de fazer bolo de chocolate! É um dos bolos mais fáceis... Ok... Para de dar risada, Kira! Tá legal! Mas que eu... Não sei! Se tinha uma ideia melhor? É claro que não! Ele... Continua! E o bolo de... Sei lá... Amêndoas é o quê? Ai... Não tem bolo de amêndoas! Por que ninguém come esse bolo lixo? E bolo de cenoura é o quê? Ah... Bolo de cenoura é um monstro mediano! Porque... Ah! Eu devia estar te falando isso! Claro que devia! Eu tenho que saber o que tá acontecendo! Ah... É... Mas... Isso é um código bobo! É tá... A gente vai mudar! Relaxa! Não precisa mais... Não tem que mudar! Ele vai desconfiar! Ele vai saber! Tá... Eu vou falar pra ele fazer bolo aqui na minha casa! Tem certeza? Eu... Não... É... Eu não confio nisso! Ai... Manda mensagem então! Mas assim... A gente... Ai... Sei lá... Eu fiquei encafifado! Que eu também comecei a ter seus trimeliques aí! E tem uma coisa que você mentiu pra mim! Esse tempo todo! O quê? Eu nunca menti pra você aqui! Porque você mentiu pra mim o tempo todo sobre o monstro radar! Se eu tenho a mesma coisa que você! A gente sente o trimelique na bunda! O quê? E você falou que não sentia! Eu... Eu... Eu nunca senti trimelique na... Senti sim! Começa no braço! E vai aumentando! Pega o corpo inteiro! Tá bom! É... Eu menti! Mas é porque parecia tão... Estranho! Senti... Sabe... Formigamento na bunda quando viesse um monstro! É... É realmente bem esquisito você sentir um negócio desse na bunda! Mas... Isso não é o caso! Peraí... Mas é... Você tá sentindo mesmo? Tipo... É a sensação como se você tivesse dormido por cima do braço? Só que... Nas nádegas! Exatamente! Eu nem sabia que isso era possível! Além de tudo isso é... Ai... Sei lá! Só de pensar me dá um... Sabe? Um negócio na espinha! Sabe? É meio ruim né? Bem ruim! Tá! É estranho! Tá de dia agora! Eu não sei o que a gente vai fazer! A gente tem que continuar ainda atrás dos bichos lá! Os alienígenas lá! Ah... Tá! Vamos procurar informações! Bom... Como o meu monstro radar aí e o seu também não tá pitando... Vamos procurar informações na internet! Mas o meu monstro radar é só de vez em quando! Não necessariamente a gente vai saber direto! É... Bom... O meu no início também foi só de vez em quando! Até que ele parou de ser só de vez em quando e começou a ser toda hora! Então... É... Exatamente! Mas... Como ele não tá pitando agora... Quem sabe a gente possa procurar alguma coisa na internet! Normalmente... Igual eu falei naquelas redes sociais tipo Reddit... Eles botam fotos assim das coisas que eles... Tá! Pode ser! Que eles... É... Esquece que eu falei Akira! Tá sentindo alguma coisa? Aham! Eu não tô sentindo nada! Tá... Tá fraco ainda cara! É por isso que você não deve tá sentindo! Tá legal! E... Bom... Eu... Eu preciso começar a praticar isso! É... Eu acho que esse negócio não se pratica! Tanto que... Eu tô bem tranquilo ainda porque... Tá fraquinho mas... Ai... O problema é quando fica forte! Tá! Vambora vai! É longe ou perto? É... Mais ou menos! O caminho dá uns dois quilômetros caminhando! Não! Pera aí! Mas aí você tá estipulando tipo Waze agora! Como é que você sabe fazer isso? Ah! Eu não sei! Eu acho que é mais ou menos o caminho que eu tô sentindo cara! Tá legal! É? Eu fiz tantas vezes isso que eu já sei mais ou menos o caminho! Então beleza! Ai... A gente tá chegando aqui! Tá legal! Eu não tô sentindo nada ainda! Tipo... Eu deveria ter sentido alguma coisa! Porque se eu tivesse que estar sentindo alguma coisa... Eu não sei! Para de falar! Cala a boca! Tá bom! Eu tô tentando me concentrar! Aham! É... É pra cá! É... Desculpa! Foi mal! Relaxa! Vai! Vambora! No início... Eu também ficava assim, eu confesso! Mas... É... Vem com o tempo! Não é... Não é uma coisa de uma hora pra outra! Uhum! É igual eu falei! Você tem que... Tentar fazer força, mas não tanta força! Tá! Então... Ai... Deixa pra lá! Todas as vezes que eu senti isso eu nem pensava! É... É mais ou menos assim! Depois você começa a tomar consciência! Ah... Por algum motivo tá... Rodopiando por aqui! Tá nesse prédio abandonado, será? Ah... Mas não parece ter monstro aí dentro! Será que é aquele... Quatro braços? Eu não sei! Eu... Peraí! Quando... Não! Eu acho que não! Porque... Quando ele... Apareceu... Meu radar ele tava muito mais forte! Agora não tá tanto! Estranho! Vai com calma! Ah... É... Queira... Começou a chover? Eu ia falar pra gente tomar cuidado porque... Esse lugar parece que vai desabar! Que agora ainda mais com a chuva... Você sentiu também esse frio na espinha do nada? É como se tivesse batido um gelo aqui dentro! É... Eu não senti, mas... Tá frio pra caramba! Tá frio! Tá frio! Então você sentiu! É... Mas não esse frio na espinha! Só ficou frio! Chega aí! Cadê você? Tô aqui embaixo! Vamos procurar um lugar! Tem um negócio aqui embaixo! Será que tá vindo daí? Eu não sei! Eu não sei! O terreno foi comprado! A construtora não quis terminar a obra! Eu não faço ideia! E são vários na região! É então! Todos parecidos! Ah! Tá bom Akira! Eu acho que o único lugar que sobrou... É subindo! Aqui em cima! É! Toma cuidado aí! Deixa eu dar uma olhada nesse aqui! Ahn... Esse quarto não tem nada! Eu acho melhor talvez você já pegar o seu braço aí! Porque nunca se sabe né véi! Tá! Boa! Nada aqui! Tá! Tá! Cara! Eu não sei você! Mas esse lugar tá me dando arrepio véi! Um pouco em mim também! Mas não é um arrepio que nem o seu monstro radar! É uma outra coisa! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aqui tá... Aqui tá muito mais forte aqui pra cima! E tá mais frio aqui também! Caramba! Que sensação é essa? Eu não sei! Ahn... Que que é isso aqui? Eu não sei! É um fantasma amigo! Cuidado! Ai! A gente viu ele na TV, não viu? Eu acho que viu! Socorro! Cadê ele? Eu joguei ele aqui! Boa! 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 Acerta ele! Boa! Vai! Continua! Cadê ele? Vai vambora! Cadê você? Cuidado! Cuidado! Ai! Ele me bateu! Cuidado! Eu vou tirar ele da construção! Boa! Boa! Ai! Ai! Ele é um fantasma! Isso é muito perigoso! Ai! Talvez essa arma não seja muito efetiva hoje, Akira! Eu acho que não é nem um pouco! Eu não consigo nem acertar ele! Ai! Tá! Eu vou pular aqui por cima! Boa! 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 Ai! Meu Deus do céu! Como é que funciona o fantasma alienígena? Isso daí faz sentido! Eu também não sei, cara! Ai! Que ele é todo feio! Ai! Eu queria jogar ele pro mais... Ele é o mais esperto, mas não dá! Tá legal! Cadê ele? Cuidado, Mika! Boa! Eu vou fazer ele não ser reconcheteado, porque... Ai! Ai! Sai pra lá! Toma cuidado, Mika! Cascrado! Ah! Ele parece um fantasma, mas tipo assim... Será que é tipo a sua forma alienígena dele? Ou será que não é nada? E por que que ele não fala nada? Porque o de ontem falava! Você acha que eu sei? Eu não sei porque ele não tá falando! Tá legal! Será que o gato comeu a língua dele? Eu não faço a menor ideia, mas vamos tomar o máximo de cuidado possível! Ai! Eu tô tentando, mas tá bem difícil! Beleza, beleza, beleza! Será que ele... Sai! Como um fantasma normal... Eu suponho talvez seja melhor a gente tomar cuidado com ele, Mika! Fica mais longe! Por quê? Vai querer possuir as pessoas! Eu não sei como é que funciona o alienígena! Olha só! Se ele é um fantasma, ele tecnicamente pode possuir a gente sim! Mas... Até onde eu vi, fantasmas que vagam pela terra são fantasmas que estão fugindo da morte! Eu... Honestamente, eu não sei dizer! Ele é um alienígena! Ele é diferente! Possuir um humano traz muita atenção! Entendeu? Então... Aham! 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 Você vê que ele é um alienígena! Talvez ele seja só... Ele só pareça um fantasma! É! É isso que eu pensei também! Mas tipo assim... Tudo ficou muito frio ali naquela casa quando a gente entrou... E começou a chover magicamente! Então assim... Eu tô supondo que ele é um fantasma de verdade! É! Talvez ele seja assim! Só que me ajuda! Tira ele de perto de mim, por favor! Não aguento mais! Eu tô tentando! Fora de me bater! Por que que ele... Ai! Por que que ele me quer tanto? Eu não faço a menor ideia! Então é melhor a gente tomar cuidado com isso, Mika! Vem! Eu vou tomar! Boa, boa, boa! Vem aqui pertinho dele! Pra acabar logo! Ah! Eu acho que ele tá focando em cima de você porque ele viu que você tem um braço diferente! Ah! Eu vou sair de perto dídele! Ah! Boa, 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 boa! Tá legal! Eu tô indo aí! Ai! 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 Eu tô tentando uma coisa estranha! Cuidado! Ai! Sai do meu amigo! Ai! Sai de perto! Cuidado Mika! O que foi? O que é isso? O que é isso? Mika! Mika! Cadê? Pra onde ele foi? Mika? Que voz é essa? É você! Finalmente que posso falar! Você! Sai de dentro do meu amigo! Ele não é mais o seu amigo! O que? Agora ele pertence a mim! O que é que você quer? Eu não posso tirar ele de você! Por que? Pera aí... Esse corpo tem... Uma peculiaridade interessante... Dois braços... De... Sai de dentro do meu amigo! Sai fora! Os seus socos não fazem evento em mim! O que? Ai 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 O que é que você quer? Eu quero que você saia desse mundo! Agora ele me pertence! Merda! Mika! Tenta lutar contra ele, Mika! O seu homem é coelhinho. Ele não pode fazer nada. Aqui é o seu fogo. Calma a boca. Espera. Merda. Merda. Devolve o meu amigo. Inferno. Luta contra ele, seu foco. Toma essa. Toma. Merda. Cuidado. Você vai mesmo machucar o seu amigo? Não, porra. Você não existe mais. Merda. Merda, merda, merda. Toma essa. Você não consegue ajudar. Quer saber? Você é uma significante perto dos meus poderes agora. Eu não preciso mais de você. O quê? Mika, volta aqui. Não. Não, 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 não. Para onde ele foi? Não, 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 não. Merda. Mika. O quê? Para onde ele foi? Não, isso é impossível. O que é que o Mika tem escondido aqui? Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Merda. Merda. O que é que eu faço? Eu estou sozinho. O Mika. Ele possuiu o Mika. E agora ele simplesmente está com os poderes dele. Só que eu não sei o que fazer. Merda, merda, merda. Não tem nada aqui que possa me ajudar a controlar o meu monstro radar, eu acho. O que é que eu faço? Merda. O Mika não tem quase nada que seja tão útil assim. O projeto Fenix não pode me ajudar. As armas eu já tenho praticamente todas no meu arsenal. Será que eu chamo alguém? O Tintin. Eu não tenho o número do Tintin. Ele tinha falado que tinha mandado mensagem para ele. O Jack está incapacitado. Eu não tenho como encontrar a Purple, acho que é o nome dela. E... Tem o Sr. Mika. Que aparentemente vive na minha cabeça. Mas ele só aparece para mim quando eu tomei um dano muito forte. O que é que eu faço? Eu não sei. Que merda. Eu vou ter que me concentrar ao máximo e tentar dar um jeito de conseguir. Mas eu não consigo. Eu não consigo sentir nada. Só se eu... Chamar o Jack. Pode ser. Vamos achar o Jack. O Tintin. Sozinho eu não consigo. Merda. Vamos. Vamos atrás do Jack. Ou do Tintin. Tanto faz. Fica frio aqui. Vai dar tudo certo. A gente vai dar um jeito. Eu acho. Vai cá. Eu tô chegando. É aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Ai, velho. Que saco. O Jack... Tá sem braço. E a primeira pessoa que eu recorro é ele. Porque eu não confio no Tintin. Ai. Tá, eu vou... Merda. Eu não sei se essa ideia é boa. Tá legal. Já vai. Ah, e aí, Jack? Quanto tempo. Final... Finalmente decidi buzinar, né? É... E aí, como é que você tá? Ah, cara, eu tô... É, eu tô me adaptando bem até. Pensei que ia demorar mais. Vem, vem, entra. Tá legal. É... Como é que estão as coisas lá? Tá conseguindo sobreviver? Parece que tá, né? Tá aqui. É... Você viu o jornal recentemente? Pior que não, eu... Não ando vendo muito jornal, sabe? Me faz pensar nas coisas que a gente viveu e... É meio chato. É... É só que... Aconteceu uma merda recentemente. Uma baita de uma merda. Tá. O que aconteceu? Você lembra... Daquele moleque que a gente achou... No meio da floresta, que tinha um relógio esquisito? Ah, sim, o garoto. Que... É? É, eu lembro, sim. Foi há um tempão, já. A gente... Cortou o braço dele... E guardou lá naquele laboratório do Mika. Uhum. É, isso eu tô lembrado. Foi meio esquisito, pra falar a verdade. O relógio foi roubado. Peraí. Como assim? O relógio foi roubado... Pelo mesmo cara que... Quase... Te matou. O mascarado azul lá. Como que ele... Como que ele conseguiu entrar lá? Aparentemente... Aparentemente ele transporta. Eu não sei exatamente. E mais uma coisa aconteceu. Eu não sei como ele fez aquilo, mas... Ele soltou todos os alienígenas daquele relógio. E agora a gente tem uns quatro, até onde eu tô sabendo, soltos pela cidade. Quatro? Um de quatro braços que parece um bodybuilder. Aquele azul que corre feito um desgraçado, a lagartixa corredora. E tem um outro que acho que é aquele que pega fogo, que explodiu o meu apartamento. E um fantasma. Eu também. Fantasma? Que possuiu o Mika. O quê? Exatamente. Que troca, velho. Como que... Como é que isso vai acontecer? Olha, eu não teria vindo aqui se eu não precisasse muito de ajuda, Jack. E eu sei que você não tá nas melhores condições. E talvez eu esteja sendo idiota por chamar você de volta pra trabalhar comigo, mas... Eu não confio no Tintin. O Mika... Ele foi possuído por aquela criatura. Você é a única pessoa que eu confio pra me ajudar nesse negócio, velho. Ajudar... Isso? Mas como é que eu posso ajudar, cara? Eu tô com um braço a menos. É... Pega uma arma e estira. Fica sempre na verdade. Eu sei. Eu já não ajudava tanto. Coisa assim, eu admito. A gente conseguia fazer as coisas e tudo mais, mas... Agora tá mais complicado. Eu tô tentando reorganizar a minha vida, cara. Eu sei. Eu imaginei que talvez você não gostasse desse convite pra morte. Mas eu queria saber. Eu queria ouvir de você falar que você não queria participar. Pra mim seria melhor. Pelo menos agora eu tenho certeza que eu... Tenho que fazer as coisas. Olha... Eu vou ser sincero com você. Você tem total razão. Eu não tô nem um pouco afim de participar disso. Eu... Eu imagino. Eu até voltei a voltar com os projetos antigos. Tipo, o carro que meu pai me deu. Ele... Eu tava dando uma olhada aqui. Que que é isso? Ah... Eu não cheguei a te mostrar, não. Nunca. Você ganhou essa picape? É. O meu pai, ele tinha essa picape. Irado. O desejo dele era poder motorizar ela bem bacana. Só que... O tempo... Não deu muito tempo pra ele fazer isso. Então... Eu pensei que eu poderia dar uma melhorada nele. Mas... Agora que... Isso aconteceu comigo... Você ainda não pode dirigir. É de boas. É só pegar aquela carta diferente, sabe? Você vai realizar esse sonho. Eu acredito. Tá tranquilo. É, pois é. Vai dar certo. Bom... Menos mal que eu já dei uma boa adiantada. Eu... Consegui adaptar o câmbio dela pra não precisar ficar trocando a marcha toda hora. Foi meio caro, mas... Eu ainda não testei ela direito. Ah... Sempre tem uma primeira vez. Bom... É... É bom saber que você tem alguns projetos diferentes. E olha... Desde que o Sr. Mika morreu... A cidade tá piorando muito. Tá ficando perigoso andar na rua, todo monstro todo dia. Pega isso daqui. Pelo menos pra se proteger. Vai. Boa. Tá. Vai ser bom. Valeu. Pra você se proteger. E... Que bom que você tem novos projetos, né? É muito legal, cara. Saber que... Você... Tem algum ânimo, né, velho? Depois das... Tragédias que aconteceram. É muito bom saber que você tá legal. É... É bom também que você... Tá indo bem também. Minha maior preocupação é que... É... Se eu não fosse conseguir dar conta sozinho, mas... Aparentemente... Tá até que em forma, né? Tá aqui. É... É isso aí. Valeu, meu amigo. Eu vou... Eu vou indo nessa. Eu tenho que... Ficar de olho porque tem esses alienígenas aí. É bom saber que... Você tá de boas, tá ligado? Valeu, cara. E... Se cuida bem, mano. Eu não quero que você acabe... Bom... Sendo forçado a... Tem que mudar um pouco a sua vida. Tá de boas. Ah! Uma última coisa. O quê? Você... Falou que o seu pai te deu essa picape, né? Sim. E você é... Faz uns anos. Isso é ótimo. Você ainda fala com o seu pai? Não, eu... Eu... Desde a última vez que a gente se viu... A gente não teve uns monstros... Entendimentos. Ele é meio cabeça dura e tudo mais. É... Coisa familiar, mas... É. O meu também não era grande coisa. E o do Mika também não era. Mas eu acho que eu sei o porquê. Numa outra hora eu te conto. Eu tenho que ir agora, véi. Tá bom. Boa sorte pra ti, cara. E valeu pela arma de novo. É, valeu, mano. Nada. Que isso. Tá de boas. Até mais. Valeu. Eita! O quê? Ah... Por acaso você não viu isso também não, né? Ah... O quê? Eu acho que eu vi uma alienígena correndo aqui ao redor. Jack, se esconde. Aqui perto. É. Se esconde, eu tenho que ir. Valeu. Valeu, Akira. Boa sorte. Certa. Eu não consegui contar pro Jack que ele é um clone. A ignorância é uma benção. Ele foi abençoado. É melhor deixar assim. Tá, agora pra onde foi aquele... Aquela lagartixa maldita de novo. Merda! Pra onde será que aquele alienígena foi? Infeliz. Ai, que merda. Eu não posso deixar ele a solta por aí. Droga. Será que ele me viu? Eu vou tentar ir atrás dele. Ele foi pra lá. Cadê ele? Infeliz. Mas o pai é mais rápido, a impressão minha. O quê? Eu nunca vou alcançar ele desse jeito. Vem! Espera um pouco! Merda! Vem! Sou um alienígena bonito! Eu conheço você! É claro que me conhece. Ele já se enfrentou antes. Ai, que merda. Você é aquele cara que tava com os outros dois lá na floresta, não é? Os outros dois lá na floresta? Eu não sei do que você tá falando. Ai! Que merda! Ah, eu lembro muito bem de você. Espera um pouco. Aquele pirralho ainda tava pintando controle sobre mim. Você tava lá. Eu tava, mas não é o que você tá pensando. Espera um pouco. Eu não tô com ele. Ai! Merda! Droga, 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 droga. Que merda. Agora eu posso correr pra todos os lados que eu quiser. Ai, que merda. Eu tô percebendo. Volta. Você nem é extremamente rápido desse jeito. Ai! Assim! O que adianta ser tão rápido? Ai! Ih! Ai! Eu falar que você não consegue nem me acertar. Ai! Merda! Ai! Merda! Cuidado! Sai! Ai! Bosta! Espera. Eu imaginei que você podia estar por aqui, então eu trouxe outra arma também. Toma essa! Ai! 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 Merda! Toma essa! Ai! Merda! Nada é contra a minha velocidade! Nada! Você é extremamente rápido mesmo! Volta aqui! Ai! Uou! Pelo menos se eu não posso acertar você, pelo menos você não me acerta também! Oi, eu aqui! Cadê? Merda! Vai! Ai! Ai! Eu estou perto, garoto! É claro que não! Toma essa! Essa! Merda! Cadê você? Eu não posso estar em todos os lugares! Mas não me acerta, não é verdade? Chega mais, né? Pegadinho! Consegui! Consegui! Ative você! Não é o suficiente! Ai! Merda! Toma essa! Ai! Não, 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 não! Ai! Está correndo? Vamos ver quem corre mais rápido! É muito forte, mas ele é muito rápido! Como eu vou acertar esse bicho é impossível? Ai! Como é que essa arma não... Não é sensível! Ai! Não é só vida! Ai! Como é que essa arma... Não está me ajudando! Merda! Merda! Eu estou sozinho, isso não vai dar certo! Exista, garoto! Você não pode ir contra mim! Eu sou mais rápido que exibido de todo o planeta! Eu não me importo! Eu tenho que continuar tentando! Ai! Toma essa! Ai! 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 Merda! Será que a Bica tem razão? Será que eu sou mais resistente do que a média? Isso não faz o menor sentido! Oi! Cadê? Dai! Agora está aqui! Agora está aqui, ó! Eu estou ativendo! Dai! Merda! Vai! Vai! Toma! Dai! Dai! Seu filhota! Seu filhota! Merda! Agora que eu estou livre! Dai! Não há ninguém que possa ser mais rápido do que eu! Espera! Espera! Eu vou falar com todos que vem pela minha frente! Você será o primeiro espírito! Ai! Sai! 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 Merda! Ai! Ai! Ele é muito rápido! Isso não faz sentido! Cadê você? Toma essa! A primeira parte do homem vai chegar no coração! A imensurável! Ai! Entendem! Eu vou sair pra mim! O outro é um espírito! Ai! Merda! Ai! O outro é um espírito! Ai! 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 Toma essa, eu sou infeliz! Toma essa! Você tem que ficar nisso pra me descer? Eu não tô nem com meus olhos, eu nem sei o que eu tô falando! É um set de alienígenas da você! Eu não sou alienígena, eu sou... Recuperei muito rapidamente, isso é ótimo! O quê? Toma essa! Merda! Não! Você pode até ter isso daí, mas nunca será um alien bem mais rápido e bem mais forte do que eu! Sai! Ei, sou lagartixa idiota! O quê? Jack! Jack! Você tá legal! Você é louco! Louco eu? Espera, sai daí! Você foi enfrentar um alienígena sozinho, cara! Eu acertei ele! Acho que sim, cadê? Pra onde ele foi? Ele deve ter fugido! Droga! Jack! Você... Não falou que não ia fazer nada? Que não tinha o que fazer? É! Eu sei o que eu falei, tá? Eu tava lá na hora! Não sei se você lembra! Você... Salvou minha vida! Mas... Ah... E a picape que você tinha ganho! É... Eu dou um jeito nela depois! O que importa é que você tá bem agora! Como é que você sabia? Sinceramente, eu não faço a menor ideia! Eu vi que você tava indo sozinho, eu senti... Uma coisa estranha em mim e pensei... Ele tava sozinho! Não ia dar pra enfrentar o alienígena sozinho! Já teve sacrifício pra ir comigo! Ah... Tá legal! Que droga, velho! Cê tá legal? Eu tô! Só! Olha... Eu já tinha tirado você das operações justamente pra você não ter que se matar! E aí, o melhor plano que você tinha ao invés de usar a arma que eu te dei... Você preferiu... Vem cá! Atropelar um alienígena! Super rápido! É sério! Combate velocidade com velocidade! Era a coisa mais rápida que eu tinha aqui! Pode crer, faz sentido! Cara, não é pra você fazer mais isso! É, eu sei! Olha como é que você tá! Calma, cara! Eu tô bem! Tô bem! Pelo menos melhor que você, né? Que tava... Levando um pau dele! Aconteceu um negócio muito doido enquanto eu tava batalhando com ele! Ele comentou sobre meus olhos e, do nada, eu me senti extremamente revigorado! Eu não sei por quê! É... Seus... Seus olhos não parecem ter nada de diferente neles! É! Eu tô ligado! Mas... Ele comentou! O alienígena comentou! Sei lá! Sei lá! Não! Faz! Mais! Isso! Tá bom! Você vai acabar se matando! Eu só precisava pensar rápido! E... Foi a primeira coisa que eu vi! É! Valeu! Você me salvou, mas... Ai, véi! Depois você fala quanto foi o custo da... Do conserto da picape, véi! Liga pra essas coisas não, cara! Só material! Pelo menos você tá vivo! É! Pelo menos isso! E agora eu também tenho que descobrir... Onde é que tá o Mika? É! Pois é! Não era esse alien que tinha pego ele, não era? Não! Ele foi possuído por um fantasma! Um alienígena fantasma! Onde já se viu isso? Sinceramente? As coisas que a gente anda vendo... É o mais normal entre elas! É! Mais ou menos! Mais ou menos! Tá legal! Valeu, Jack! Por nada, cara! Eu... Vou ver se eu consigo empurrar meu carro de volta! E tenta não se deparar com outro alienígena até lá! Beleza? Beleza! E você se cuida, véi! Eu vou, cara! Valeu! Ele disse... Que sentiu uma coisa ruim! Ele não pode tá falando do que eu acho que ele tá falando! Tá legal, Sr. Mika! Já entendi o seu jogo! Tá! As últimas notícias sobre aquele de fogo, aquele isqueirinho tava por aqui! Nenhum sinal de queimadura, nenhum sinal de nada, véi! Ai, que merda! Depois de enfrentar aquela lagartixa azul, eu tô ficando até com um certo receio! E... Eu tô curioso! Por que que eu tô me sentindo... extremamente bem? Aquela lagartixa me bateu tantas e tantas vezes, eu deveria tá cheio de hematoma e tudo, mas... No final das contas, eu tô legal! Ali! É aquela paraçazinha ali! Pelo menos as notícias levavam até ela! O que só pode significar que talvez o Mika tenha razão! A gente é mais resistente do que o normal! O que me faz pensar que talvez eu realmente seja... Um clone! Ah, sei lá! Vou ficar pensando no sonor! Tá! Era essa praça mesmo! Deixa eu dar uma olhada aqui no final da rua! Ah... A cidade toda tá vazia depois daquelas notícias! O que? 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 O que você quer que eu não participe! Eu também não tava muito pensando nisso, mas... Mas... Depois do que aconteceu daquela vez... Eu acho melhor pelo menos dar um pouco de... Sabe? Cara, você deu sorte! Eu sei que... Pareceu sorte, mas... Eu tenho certeza que se eu tivesse chegado mais tarde... Você teria dado ruim! Então eu prefiro me precaver antes que aconteça pior com você! Ah... Tá legal! Talvez você tenha razão! É, sobe logo aqui e vamos procurar isso juntos! Ai, tá legal! Show! E aí? Alguma pista sobre onde ele possa tá? Honestamente... Não! As notícias falavam de alguma região por aqui, mas eu não vi nenhum rastro de... Queimadura nem nada! Queimadura... Ah, então você tá procurando aquele de fogo que você mencionou, não foi? Exatamente! Até pelas notícias são quatro! A lagartixa de... Velocidade altamente rápida... Aquelas... O isqueirinho... Ahn... O que possui um mica... E tem mais um! Ah, o bodybuilder de quatro braços! Bodybuilder de quatro braços... Esse... É o mais estranho de se mencionar! Vira aqui à esquerda! Ahn... Eu não acho que ele esteja nessa praça! É... É ruim... O problema é que... O máximo que a gente consegue encontrar é quando tem algum desastre, né? Exatamente! Calmo assim... Às vezes é tão bom enquanto... Tão... Né, ao mesmo tempo! É estranho porque na verdade... Todos eles foram fáceis de encontrar de certa maneira! Um deles inclusive estava perto da casa do Mika, mas... Descer de fogo... Já estou há uns dois dias procurando ele... Nada! É como se ele soubesse que eu estou... Atrás dele! Talvez eles saibam, ué! Segue realmente... Talvez eles... Tinham comunicação entre si! Até onde eu sei, não! O que ainda é mais esquisito... Porque... A primeira vez... Era um moleque virando cada um deles! Agora aparentemente... Todos eles estão lá soltas... E são quatro diferentes! Quatro que eu saiba! Agora você para pra pensar se tem mais algum que eu não conheço! É sério! Tem a possibilidade de ter mais? É, lógico que tem! Sempre tem! Tá bem! Isso... É uma merda! Não sabemos quantos a gente vai ter que procurar! A gente não sabe onde começar! Vai ser um sacrilégio! Muito obrigado, cara! Ai, tá legal! Vamos continuar procurando! E você faz a gentileza de que... Quando a gente encontrar esse bicho... Fica fora disso! Tá bom! Mas se eu ver que tá tendo perigo demais pra você... Eu vou intervir! Não tô nem aí! Ai, vai! Continuar em frente aí! Eu... Vira aí! É... Vamos vir por aqui primeiro! Tá legal! Pra onde ele pode ter ido, Jack? Isso não faz sentido! As notícias levavam por aqui! Eu lembro que ele voava... Não tem nenhum sinal de nada, né? É! Eu lembro que ele voava! Vou ficar de olho nos céus aqui! Como é que ele aparece? Espera! Você ouviu isso? Tá, tá, tá! Vem logo! Para! Ele vai tomar sua picape! Estaciona aqui! Tá! Ele tá ali! Aqui embaixo! Tá legal! Trouxe a arma que eu te dei? Sim! Sim! Eu trouxe! Para! Você vai conseguir fazer alguma coisa! Eu vou, cara! Pode ficar tranquilo! Tá! Tá legal! Vem devagar! Espera! Ele tá explodindo as coisas! Esse mundo vai ser meu! Fica afastado! Você é... Olha, eu tô no espírito! Você tem problema! Fica afastado! Ei! Seu isqueirinho maldito! Chega mais! Para com isso! Ai! Merda! São vocês! Idiota! Eu lembro de vocês! Não lembra nada! Espera! Talvez você lembre! Você! Destruiu! A minha casa! O outro ali ficou até sem braço! O que que aconteceu, amiguinho? Perdeu o voo! Mas isso é a conta! Eu vou acabar com a tua raça! Cuidado, Jack! Eu quase te acertei! Espera, Jack! Cuidado! Eu tô indo bem! Eu tô indo bem! Cuidado! Ele vai te derrubar! Ai! Jack! Volta aqui, ó! Sem bracinho! Toma! Sai de perto do meu amigo! Pelo visto, seu amiguinho já tá no show! Ai! Merda! Akira! Jack! Foge daqui! Você é louco! Merda! Merda! Eu acho que ainda é possível! Ai! Akira! Maldito! Ai! Merda! Miserável! Foge, Jack! Eu acho que eu tomei um preso! Merda! Droga! Tá, gente! Sai daí! Eu seguro ele! Sai! Não! Não tem que fazer nada! Se esconde! Tá, eu aposto! Sai daí! Vou procurar pra me esconder mesmo! Consegui sair! Vem aqui, isqueirinho! Volta aquele desbraçado! Hahahaha! Você era o mais irritante deles! Ai! Merda! E você era o mais insuportável dentre todos eles! Você destruiu minha casa! Mas agora eu tô muito mais forte! Aquele berço não pode mais me controlar! Essa arma é muito difícil! Tá legal! Vem pra cima então, seu isqueirinho! Como é que você tá com tanta força assim? Na chuva! Eu sou forte, eu sei! Merda! Vai, chega perto de mim Você não consegue Tá legal, toma essa Toma essa Vai Jack, cuidado Calma, eu tô de longe, eu tô tudo bem Ele vai pra cima de você, cuidado Fique tranquilo, minha arma é de longo alcance Tá beleza, a minha também é em tese A sua é de médio alcance, cara Não vai dar pra você atirar de longe Você vai ter que chegar mais perto Ai, merda Como é que esses negócios não machucam a gente? Onde é, Jack? Cuidado Eu tô vindo Vem aqui, seu bracinho Sai, sai Sai de perto dele, esquema Sai, olha pra mim É brincadeira, não olha, não Vem cá, meu queridinho Tô aqui na fonte, vem, chega perto Esqueirinho maldito Você acha que eu já não sei a sua estratégia? Já tá chovendo Jack, socorre Tá Eu vou fazer a mesma coisa que você, então O quê? Se ele não pode atacar melhor na fonte Então é por lá que eu vou ficar Olha, Jack, isso é só uma teoria Eu não tenho certeza de nada Merda Vai, vai, vai Ei Vem cá, o explodidor de casas Eu tô indo Vou te pegar, seu... 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 Eu tô nem zendo O quê? Tá legal Cuidado, Jack Desvi... Ai Qual foi? Simão Boa, 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 boa Mas talvez eu tenha subestimado um pouco vocês O quê? Você não vai fugir, vai? Ai, eu venho pra já agora Espera, volta aqui Mas eu vou voltar muito mais forte Merda Covarde Covarde, pra onde ele foi? Jack Ele deve ter saído voando A gente não viu Merda Ele tá na nossa frente Você é louco? Você quase morreu E você também É difícil ter você aqui Porque... Ai Eu tenho que tomar conta De você também Mas eu também tenho que já ajudar você, cara Eu sei Mas é muita responsabilidade nas minhas costas A gente precisa de uma arma de longo alcance pra você Qualquer outra coisa Eu não sei Tá Tá bom Mas obrigado Foi mal É que eu tô estressado Não Não Você Você tá certo Eu Eu tô preocupado com você Essa é a verdade Eu sei Mas Mas... A gente tem que ajudar um ao outro Sempre Eu sei Mas... Ah, sei lá Você já sabe o que eu vou falar Eu não vou ficar parecendo um disco riscado aqui o tempo todo Eu não vou ficar dando replay porque você já sabe Tudo bem Eu... Desculpa Eu vou tentar ficar um pouco mais afastado e arriscar menos, tá bem? Tá de boa Você tá legal Você tá legal Sim, eu tô E você Se dá bem com essas estradas Mas a gente não pode deixar ele destruir nós Em 10 segundos ele fez tudo isso daqui Vai, mete o pé Vambora Tá, vamos Perdemos Ai, perdemos ele Sem condição Vamos pra casa A gente espera a notícia Eu tô com frio Eu tô com molhado Eu não tenho mais É, você tem razão Eu tô com fome Espera Você também ouviu Ouvi Ali em cima Ah Jack, espera Não sai do carro Aliás, vai embora Não Vai embora Jack, vai embora Olha só Você ainda tá vivo Pois é Ai, peraí Quem é o seu amiguinho ali? Que criatura mais Interessante Não ouça chegar perto O que é que você quer? Devolve o nosso amigo O seu amigo? Quantas vezes eu já te falei Que ele não é mais o seu amigo Ele só faz parte do meu corpo agora E se o seu amigo intrigante Ele quiser fazer parte também Mano sem braço Com tanta coragem Eu nunca tinha visto isso O que é que você quer? Você possuiu meu amigo A troco de quê? De nada É só isso A troco disso aqui O seu amigo É poderoso Ele tem um poder Que eu nunca vi nos humus E pra que você quer esse poder? Pra dominar o mundo Pra fazer o mundo Em um lugar Poderoso Do que os humanos Nunca fariam Como assim? Não chegaria A terra tem um A terra tem um potencial absurdo Você não faz ideia Mas os humanos Por algum motivo Não conseguem Explorar Explorar direito Aham E você acha que você consegue? Só com o meu amigo É sério Você não parou pra pensar Que se você tentar dominar o mundo Todo mundo vai contra você? Você tá sozinho Você sabe quantos de mim Não, não, não Quantos de nós Existem lá fora? Lá em cima Pode ser que não vá Eu não tô sozinho Mas não aqui Aqui você tá sozinho Você não sabe quantos anos luz De distância estão o seu A sua Que que é? A raça? Sua raça Olha Você pode se dirigir a mim Como você quiser Mas a minha espécie É muito mais superior Do que vocês humanos E eu vou mostrar Agora Sai! Espera! Jack, foge! Não! Eu vou fugir Eu vou te ajudar Você vai pegar o seu amigo Sem braço Eu vou fazer pra onde? Sai! Cuidado, Jack! A gente vai conseguir Trazer o Victor de volta Confia! Eu não sei como Eles vão fazer isso Eu não posso tentar Que merda, véi Eu não queria machucar ele Mas pelo visto Ele é muito resistente Olha isso Olha, só lembrando que Conforme vocês atiram em mim Vocês estão atirando No amiguinho de vocês Ah, Mika O Mika disse que ele era Seriamente resistente E eu acredito nele Está virando no lugar certo Merda! Corre, Jack! Se esconde! Vem aqui, rapazinho! Merda, merda! O que ele te faz? Espera aí! Vem aqui! Toma essa! Está escondido! Merda, merda! Vem! Vai! Vem aqui! Vem aqui! Sai! Sai! Começou a me irritar! Merda, merda, merda! Jack, não faz isso! Cuidado! Vem com isso! Aí é vacilação! O cara voa! O que ele te faz? Todos os irritantes! Que droga! O que ele te faz? Eu não sei, mas se a gente continuar assim Acabou a gente dar um fim no Mika só! Não tenho o que ele te faça! Pega a picape e então vão fugir! Agora vocês querem fugir? Estavam todos cheios de si Com coragem e determinação E agora? Cadê ela? Vai embora, Jack, vai! Merda! Ele vai destruir sua picape! Cuidado! Sai de perto de mim! Sai! Me dê os seus poderes, então! E aí eu fico tranquilo! Não é assim que funciona! Eu sinto uma energia estranha Vindo de vocês dois! Eu sou um ser individual que é! Vai, vai, vai! Entra no carro, Jack! A gente vai ter que trazer o Mika de volta! Ele vai ter que ser agora! Senão ele não pode... A gente vai dar uma perda do ele! Cala a porra que me escuta! Não é assim que funciona! Vai! Entra no carro! Vambora! Gente! Esses caras foram de novo! Vai logo, Jack! Tá! Vai, corre! Vai! Merda! Merda! Eu preciso ter que ir o dobro da velocidade Pra vocês desprestarem de mim! Tem algum problema no motor! Que merda, filho! Isso não vai dar certo! Vai! Vai, confunde! Merda! Esse carro não dá pra mais nada, Jack! Já era! Vai embora! Então é agora ou nunca! E agora vocês voltaram a ser corajosos! Beleza! Nossa única chance! Então venha pra cima de mim! Ai, caramba! Que merda! Jack, quais as chances de a gente estar matando o nosso amigo? Eu não sei! Para com isso! O que é que o seu corpo tá ficando fraco? Ele tá ficando fraco! Eu preciso de um corpo novo! Espera! Ele tá fugindo! Você vai fugir! O quê? Eu não vou fugir! É uma tirada estratégica! Tá no mesmo! Tá legal! Merda! Volta aqui! Cadê ele? O que você tá fazendo? Deixa o nosso amigo! E vai embora! Nesse ponto... Acho que vocês dois já perceberam! O quê? O único jeito de eu sair do corpo, amigo de vocês... É vocês acabando com o Rick! Eu nunca vou fazer isso! Eu jamais mataria o Mika só pra me livrar de você! Se você quiser acabar comigo, ele é seu único jeito! Como é que a gente faz isso, Jack? Não tem como a gente tirar ele dali! Ah, cara! Se... Se tivesse algum jeito de a gente tirar a alma do corpo Sem destruí-lo... Como a gente faz isso? Dá uma ideia! Não sei, cara! Mas se essa foi o Mika escolha... Se você ficar... Eu não quero fugir! Ah, velho! O Mika tinha falado que ele era bem resistente! Tomara que ele seja certo! Tomara mesmo! É! O seu amigo é bem resistente! Não, espera! A resistência dele é linda! Não, 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 não! Se ele for resistente assim... E a gente precisar destruir ele... Como a gente vai tirar o fantasma de lá? Eu não faço a menor ideia! Esse é o problema se você não prestou atenção! Ei, bota aqui! Vem aqui! Cadê ele? E o filho está assim... Até ali em cima! Não vai! Tá legal! Jack, eu não sei! Teve uma única vez! Que o Mika, ele... Ai! Ele quase... Corre, encontrou... Corre, comprou a consciência do 6, A gente consegue fazer isso! Cadê você? Quase recuperou, tipo... Tentar... Tentar recobrar a consciência do próprio Mika? É, eu não sei! Se isso é possível! Mas em tese, o Mika, ele se regenera! Pau, a gente não tem muita escolha! Vem! Vem! Volta aqui! Dói! Ai! Que droga! Tá ficando fraco, é? Tá fugindo, é? O fantasminha amardito! Eu nunca vou ficar fraco pra vocês hoje! Você tá ficando fraco! Cadê ele? Pra onde ele foi? Ele tá aqui em cima! Ah, Deus, então! Pega essa! Merda! Dei! Seu maldito! Sai do corpo do meu amigo! O que é que a gente faz, Jack? Eu não sei! Ele tá saindo da construção aqui! Ele tá fugindo! Vai atrás dele! Ai, que droga! Sai da frente, Jack! Cala a boca! Sai da minha cabeça! O quê? O quê? O que é que ele tá falando? Agora eu não sei se você... Agora eu não sei se você... Vou botar, moleque! Será que... É o que eu tô pensando? Eu acho que sim, Mika! Presta atenção! Chega a nossa voz! Aqueira! Cala a boca! Você vai ter que fazer alguma coisa, Mika! A gente não consegue tirar ele! Eu tô tentando! Eu não consigo! Merda, Jack! É que ele tá lutando já, é alguma coisa! É! Mika! Lembre-se! Você é tão forte quanto nós, cara! Mas nós podemos tirar isso do seu corpo! Basta cofiar, cara! Você lembrou o que o senhor Mika disse? É! Tá! Eu tô tentando, galera! Vai, cara! Vamos fazer a nossa parte aqui! Esse corpo... Tá muito... Braco! Espera, Jack! Que barulho é esse? Mika! O que você tá fazendo? Espera! Eu tô dando um jeito, galera! O quê? O jeito? Espera! Mika! Como assim? O que você tá fazendo? Mika! Mika! Ai... 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 Jack... Ai... Jack, você tá legal! Eu tô... Sou... Vem cá... Zumbido do ouvido... Levanta... Vem cá... Ai... Eu tô bem! Eu sei... O que vai que acontece? Akira! Não! Não, 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 não! O que é esse? O que? O que? O que é esse? O que é seu Mika? O que? Isso... Não, não, não! Como pode estar acontecendo isso? Eu não sei, eu... Eu não faço ideia. A gente perdeu o Mika! A gente perdeu o Mika, cara! Calma, a gente... Como? Calma, Akira! Olha pra ele! Eu não sei! Eu não sei! Ele tá pior do que eu! Olha pra isso! Que cosma verde é essa aqui? É que nem... O braço dele... Mas... Era pra ele ser mais resistente do que eu! Sim! E agora... Agora ele tá desse jeito, cara! Eu... Eu não... Eu não... Ele foi... Calma! Ele foi destruído! Calma, ele... Como é que a gente vai recuperar ele, Akira? Como é que recuperar isso? A gente tem que suflá-lo! Eu não sei! Tá legal! Eu não sei! Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! Isso não pode acontecer, cara! Não vai estar acontecendo! O Mika era... Ele era... A única pessoa que... Sabia mais do que a gente! O que ele virou? Como isso é possível? Como é que ele fez isso? Por que é que ele fez isso? Eu não faço ideia! Não era pra isso acontecer! Ele... Ele era uma... Ele era mais resistente do que eu! Eu acho! Se quiser tirar ele de mim... Terá que acabar com ele! Será que... Realmente não tinha outra escolha! Nenhum outro jeito de tirar aquela droga de dentro dele! Aquele fantasma, filho! Ele se sacrificou pra salvar a gente! Mas por que ele faria isso? Isso... Não é do feitio do Mika fazer isso! Ele sempre tinha um plano B! Um plano B! Um plano B! Não pode ter sido o Mika! Não pode! E se... Não! Ele tava na nossa frente! Como é que a pessoa pode simplesmente se explodir? Eu não sei! Não tem como eu te responder uma coisa dessa! E agora? O que a gente faz, Akira? O que a gente faz? Eu tô pensando! Eu tô pensando! Eu... Eu não sei! É se não é pra gente, cara! Simplesmente eu não sei! E se não é pra gente? E se uma hora... E se uma hora a gente tiver que fazer isso sem ver lá como for? E se a gente tiver que... O que? O Sr. Mika disse pra eu seguir a minha intuição! Olha! Volta pra casa, Jack! Chega! Você tem razão! Não é pra vocês! Não é pra gente esse tipo de coisa! Sua avan tá lá! Sua picape! Aproveita enquanto ela não explodiu ainda e vai embora! Eu vou indo nessa! Você vai querer carona ou... Tem mais alguma coisa pra fazer nessa? Você já fez o suficiente! Então... Ok... Qualquer coisa... Me manda mensagem ou... Qualquer coisa assim... Eu... Não aguento mais isso não! Que merda! Mika! O que é que você tá aprontando? Você deveria ser... Dez vezes mais resistente do que eu! E aquela vez que o alienígena falou sobre meu olho... Será que eu consigo reproduzir o feito aqui? Eu não vou conseguir! Eu vou levar... Eu vou levar... Esse esqueleto... Pra casa! E vou analisar lá embaixo! É a única coisa que eu posso fazer agora! Tá legal! Aquele... Alienígena... Falou que eu consigo... Fazer meus olhos brilharem... E depois daquilo eu me senti extremamente bem! Então... Mika! Qual é? Deixa eu tentar te ajudar! E... O que é que eu tô fazendo? Era óbvio que isso não ia dar certo! De merda, velho! Eu esperava que... Sei lá... O senhor Mika tivesse alguma... Válvula de escape pra coisas assim que aconteceram... O Jack tá sem braço... O Mika tá morto... Eu não posso contar com o Tintin? Que merda, velho! Que bosta é o Projeto Phoenix! Phoenix! Pela mitologia... São aves que renascem das cinzas! Tá legal, senhor Mika! Eis a cinza aqui! Alô! Alguma ideia? Qualquer uma! Alô! Alô! Bosta! Onde é que não tem o braço? O Mika tá morto! Eu não consigo fazer tudo isso sozinho. É humanamente impossível. Nenhuma das pesquisas que eu fiz levaram a nada. A máscara do cara é inútil. A papelada que tem embaixo da casa dele não tem nada. Eu tô num beco sem saída. Eu não quero encher o saco do Jack. E eu não tenho o Mika pra me ajudar. Só uma pessoa poderia me ajudar agora. Mas eu não sei... Como eu consigo acessar o seu Mika. Todas as vezes que eu cheguei até ele... Foi porque eu levei um... Uma cacetada muito forte. Será que isso é uma habilidade minha também? Eu acho que dessa vez... Eu acho que dessa vez... Eu acho que dessa vez... É melhor... Eu não sei... Eu não faço a menor ideia do que eu faço. O que é? Eu não consegui. Mika! Senhor Mika! Senhor Mika! Tá diferente. Senhor Mika! Senhor Mika! Eu tava dormindo. Mas é bom saber que você... Não aparece aqui só quando tá morrendo. Eu nunca tinha prestado atenção, mas... Você brilha. É... Eu acho que... Era porque tava de dia e você não percebeu. Tá legal. Você tinha me falado que esse local é uma espécie de... Uma representação das... Minhas memórias misturado com a sua fisicalização. Algo assim. Pode-se dizer que é o seu palácio ventão. Parou de chover. Por que que tá tudo desse jeito? Porque eu tô mal. Provavelmente sim. Igual eu falei, é a sua imaginação. É o seu imaginativo. Eu não controlo o que tá aqui dentro. Mas... A não ser o meu cantinho aqui. Senhor Mika. Mika morreu. Akira. Você já descobriu o que é o Projeto Phoenix? Não. Não tive oportunidade. Nem tempo. Relaxa. Ah! O Mika tá bem. O quê? Ele... O que que o senhor tá falando? Ele tá bem. As coisas... As coisas às vezes saem do controle, saem do planejado. É normal. A vida é assim. Mas... Mas... Ou você planejou que... Você ia passar os seus vinte e poucos anos caçando um monstro. Você não tá me ouvindo! Eu tô te ouvindo. Eu tô. Pode ter certeza que eu tô. Você tem certeza do que tá falando? Ele tá morto. Ele é um esqueleto ambulante. Akira. Senhor Mika. Acredita no processo. No processo. Ele vai ficar bem. Se você... Projeto Fênix. Projeto Fênix. Você já entendeu o que é. Você não precisa nem pesquisar a respeito. Você já sabe. Eu não sei dizer. E como é que eu trago o Mika de volta? Tenta ajudar ele. Mas... Ele vai se recuperar com o tempo. É normal. Você pode ajudar ele... Sei lá. Fazendo força. Com palavras. Enfim... Acreditando em si mesmo. É assim que você vai ajudar ele. Sempre com palavras bonitas, né? É bom te ter aqui às vezes. Mas... Pelo menos não. Pelo menos é bom te ter aqui quando você não tá machucado. É razão. Isso é uma das minhas habilidades então, Senhor Mika. Além daquele negócio da... Eu acho que é regeneração. Que o alienígena se tocou. Eu também consigo... Acessar uma espécie de, sei lá... Plano astral. Psicológico astral. Uma coisa assim. Eu não diria que esse é um poder exatamente. Esse é um potencial seu. Eu não sei se o Mika e o Jack tem isso. Pelo visto você consegue falar comigo. E me imaginar. Apesar de eu não estar mais vivo. Tá legal. Você tem razão. Então no final disso tudo... Confiar no processo, é isso? Basicamente. Vocês ainda tem que pesquisar algumas coisas. Descobrir. Enfim. Tem que se esforçar igual. Certo. Mas... É isso. De tempo ao tempo. Vocês vão ajeitar as coisas. E o Mika vai ficar bem. Só... Acredita em si mesmo. Beleza? Não, não. Eu vou tentar, Senhor Mika. Eu vou tentar. Eu consigo sonhar com ele agora. Já vai? Jack. Ah, oi Akira. Tá tudo bem, cara? Claro que não. Entra aí. Tá. Licença. Não descobriu nada de como trazer ele de volta. E tem como? Eu tive um sonho muito esquisito com o Senhor Mika falando. Confia no processo. Porque eu já entendi o que é o Projeto Phoenix. Spoiler. Não entendi não. Se eu conseguisse trazer as coisas de volta, você não tinha um braço só. Você tem razão, mas... Se ele falou isso pra você, o que ele acha que você sabe, já que você diz não saber? Eu tô surpreso se você nem se perguntar esse negócio do Senhor Mika. Bom, aparentemente... O Projeto Phoenix consegue trazer as pessoas de volta à vida. E aparentemente... E aparentemente... Eu e você somos clones. Junto com o Mika. E aparentemente... O Senhor Mika... Ao me criar... Colocou alguma coisa na minha cabeça que faz eu ter uma conexão com ele. Que me deu esse... Que me deu esse... Ah... Potencial. Então... É algo além de sonho. Ele fala coisas além do que eu imagino. Então eu suponho que sim. Vem. O Mika morreu mesmo. Então... Ele não vai encasquetar. Tá bom. Eu não sei o que fazer. Deixei o corpo dele ali embaixo e... O esqueleto dele. E sim, eu peguei o esqueleto e trouxe na mão usada. Cê fez certo. É só... Só que talvez a gente deveria fazer um funeral pra ele então. Fui. Pra onde ele foi? O esqueleto! Ele tava bem aqui! Ele tava bem aqui!